Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria e hoje nós vamos falar sobre como ajudar os pequenos e grandes a desenvolver a rotina dos estudos. Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria, sou psicóloga infantil. Eu tenho recebido muitas perguntas a respeito de como ajudar os pequenos a desenvolver o estudo, o hábito de estudar. Esse é um desafio que começa cedo, mas que quando a criança realmente precisa dele, se ela não fez o pedaço antes e não aprendeu isso desde sempre, a gente tem um desafio muito grande pela frente. As crianças precisam aprender a estudar e muitas escolas montam essa grande parceria e ajudam muito nesse processo. Outras deixam a gente um pouco meio que perdido, sem saber o que fazer e quando começam as provas, a partir do segundo ano normalmente, a gente começa a entrar naquele desespero de como é que faz, senta junto, estuda junto. Eu me lembro muito da minha mãe estudando comigo com a minha irmã e tinha horas que dava um nervoso, livro na parede, era um estresse enorme. Hoje, com os pais trabalhando, as mães trabalhando, esse desafio parece que ficou maior ainda. Então, a gente precisa criar esse hábito desde sempre. E professores e escolas, é importante que vocês sejam grandes parceiros nessa orientação. A primeira delas, que eu já recebi como mãe na escola das minhas filhas, é de que a lição de casa é para ser feita em casa e é para que a criança faça ela sozinha. Quando a criança tiver alguma dúvida, a gente pode sim falar para ela ler novamente, ampliar a reflexão, mas não é importante que a criança leve tudo certo para a escola. Até porque a escola precisa ver, nesse momento só, em casa, o que a criança já deu conta de fazer e o que ela ainda não consegue. Então, o nosso desafio é, vamos refletir de novo, isso daqui você leu, mas você não entendeu, lê de novo, vamos ver, vamos conversar um pouco, mas não dar a resposta. Porque, às vezes, a gente acha que o importante é levar a resposta certa, mas não, o importante é criar esse hábito e criar esse ambiente para que essa criança dê conta de fazer as suas atividades que irão se intensificar ao longo do tempo e ao longo do processo de crescimento. Então, o nosso desafio é criar um horário, um lugar e uma noção de que a criança, ela precisa saber que ela vai ter aquele momento para parar e fazer aquela atividade. Óbvio que no começo tudo muito mais simples e mais rápido e depois tudo mais complexo e um pouquinho mais demorado. Então, crie com essa criança uma tabela das atividades que ela tem ao longo do dia, a hora que ela volta da escola, almoço. Pode colocar nessa tabela um bodinho, que eu chamo do descanso depois da refeição, que ela pode ver um pouquinho de televisão e brincar. E depois estipule um horário de estudo. Esse horário pode durar de meia hora, uma hora, uma hora e meia, dependendo da faixa etária da criança. E é nesse momento que ela vai fazer a sua lição de casa e estudar, treinar alguma coisa que ela precise desenvolver e que precise treinar mais um pouquinho. Porque, afinal de contas, as notas, as tão importantes notas, elas apenas nos contam o que ainda precisa de treino. Então, o nosso desenvolvimento junto das crianças, ele precisa estar muito mais focado em desenvolver a postura do estudante, a postura do aprendiz, do que a gente focar que o único objetivo é tirar a nota azul, a nota acima da média. Quando a gente foca no desenvolvimento desse estudante, dessa postura, consequentemente a nota aparece. Mas é importante que esse seja um processo a ser conquistado. E aí a noção de consequência pode entrar e fazer o seu papel de maneira muito eficiente. Eu lembro um menino uma vez que ele falava pra mim, mas Dani, tá bom, e se eu não fizer a minha lição de casa, eu tenho o mesmo castigo? É, não descer pra jogar bola, eu perco a festa, eu perco a televisão da noite. Falei, bom, mas se você fizer a lição de casa no horário que está determinado, e o que você tem depois? Brincar. Então, essa construção é muito importante. Você chega da escola, você tem o seu descanso de uns 40 minutos, que seja, depois você vai montar com o seu filho esse período de estudo, de lição, e depois disso ele tem a tarde livre pra brincar, ou vai jogar bola, vai fazer alguma outra atividade. Mas é muito importante que essa criança, ela enxergue essa rotina, e isso ajuda muito nesse dia a dia. Por quê? Porque quando a gente não cuida desse processo e desse espaço físico, no tempo e interno pra estudar, quando essa criança chega por volta do quinto ano, quarto ano, sexto ano, quando isso realmente passa a ser extremamente necessário, ela não sabe nem por onde começar. Então, nesse processo, roteiros de estudo vindo dos professores sempre ajudam. Pais, e às vezes eu faço isso na minha casa, às vezes eu deixo alguns exercícios de matemática, ou pego um livro e faço algumas perguntas pra interpretação de texto. Então, às vezes você mesmo saindo pra trabalhar, você pode deixar um desafio pra quando você voltar, além da lição, essa criança teve mais essa tarefa pra fazer. É importante, gente, que a gente saia desse estado de meu filho não quer estudar, meu filho não tá interessado. A gente precisa criar esse hábito. E esse hábito, ele é construído. Ele não é algo que ninguém nasceu amando sentar pra estudar ao invés de brincar. Isso não existe. A gente prefere muito mais ir brincar do que sentar pra estudar. Então, esse hábito precisa ser construído com responsabilidade, com coerência e com a nossa parceria, junto dos professores nas escolas. A criança que tem esse lugar seguro pra fazer isso, ela entende que isso faz parte da vida. E que, na hora que isso faz parte da vida, ela vai seguir nesse processo com muito mais naturalidade e tranquilidade. sabendo que essa postura de estudante precisa estar garantida. E que a nota, ela é consequência dessa dedicação e dessa entrega. Quando a gente começa a exigir menos nota e exigir mais postura, normalmente as notas melhoram. E a vida, nesse cotidiano, começa a ficar muito mais fácil. Porque as brigas vão embora. Porque, afinal de contas, normalmente, quando a briga aparece, a gente está exigindo uma coisa que essa criança ainda não aprendeu a fazer. Que é sentar, estudar, estudar como, de que jeito, em cima de que livro, com que objetivo, fazer resumo, vou fazer, treinar com contas. Tudo isso é uma grande ajuda que pode vir, sim, dos professores, com seus roteiros que são muito ricos pro estudo ao longo do tempo, pra que a criança aprenda que ela não precisa estudar na véspera e se desesperar. Ela pode ir cuidando sempre de estar íntegra e inteira no seu processo de aprendizado, da matéria que ela vem tendo na escola. É um processo diário, que precisa acontecer todos os dias e que faz parte da vida. pra que a gente saiba que sempre, e pra sempre, fará parte da vida esse momento de dedicação, cada vez mais. A diferença é que, crescidos, a gente passa a fazer isso com coisas que a gente ama, com coisas que a gente se interessa. E, muitas vezes, estudar o que eu não gosto é realmente um desafio enorme. Mas, mesmo que a gente ama, tem também os seus desafios e seus momentos difíceis a serem superados. A dica é, faça esse grande esquema de horários junto com o seu filho. Ele, participando dessa elaboração, ele se responsabiliza. E monte com ele quais são as consequências dele cumprir a parte dele nos estudos e as consequências dele não fazer isso. Óbvio que quem não fez a lição no horário da lição, talvez não possa descer pra brincar, porque ainda tem a lição pra fazer. A lição vai vir em primeiro lugar sempre. E isso faz com que a criança se engaje e tenha a real responsabilidade de que é fazendo a sua parte primeiro, a farra, a brincadeira vai vir depois. E isso é a vida. É assim que funciona. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. E a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri